O Mano José é jornalista e exerce já há muito tempo. Como é que funciona de concreto o jornalismo em Angola? Depois dessa introdução, aí já posso discorrer à vontade. Como é que funciona o jornalismo? Primeiro começa com escola. Quando eu estou a falar de escola, não estou a falar só da escola tradicional, aquele local, quatro paredes, carteira, enfim. Estou a me referindo à escola no sentido lato. Para exercer uma profissão, é necessário que a pessoa que tenha essa pretensão reúna uma série de requisitos que lhe permitem exercer esta profissão a contento, da melhor maneira. E como é que ele vai exercer essa profissão da melhor maneira? Exatamente como eu disse, começando pela escola. A escola no sentido lato, em todas as dimensões. A educação que o indivíduo recebe a partir de casa, a educação que o indivíduo vai adquirindo na rua, nos familiares e nos outros seios da sociedade, igrejas, etc. E depois a escola tradicional, onde ele vai estudar jornalismo. Ele sabe o que ele estuda? Jornalismo. Vai exercer jornalismo. Primeiro hiato já que existe é... Eu não sei se Angola deverá ser o único país onde qualquer pessoa em Angola pode exercer jornalismo. Em Angola qualquer pessoa está a exercer jornalismo? Sim, qualquer. Como é que entende o termo qualquer pessoa? Qualquer pessoa mesmo. Uma tipa que ganha um concurso de Miss, né? É gira, segundo os padrões da beleza ocidentais, né? Ela é linda. Põe na televisão e faz jornalismo. Vem lá jornalista fulano. É Miss. Músico. Um músico qualquer também. Cantou bem ou mal, não sei. Colocam também ali. É jornalista. Vem no rodapé, jornalista. Pedrito do Bié, uma vez vi na televisão, jornalista. Pedrito do Bié. Pedrito do Bié. É jornalista fulano. Eu vi na televisão. Televisão pública. No rodapé, jornalista Pedrito. Pedrito é jornalista fulano. Depois, há outros elementos que são introduzidos no nosso seio. Os chamados bofias. Está cheio na televisão. Está também em outras áreas. São introduzidos nas redações mesmo. Mas para quê? Passam. Para quê? É óbvio. Veja que eu tive que começar lá atrás. Exatamente. Com o sistema que nós temos. É fruto do sistema que temos para controlar. O Estado Democrático carece de ter Ministério da Comunicação. Porque o Ministério vai tutelar ou tutelar, vai controlar, vai monitorar, vai asfixiar. Então, tudo começa lá atrás. São introduzidos esses elementos que são da segurança nas redações para controlar os movimentos. E aparecem por aí. Há vários que aparecem por aí com o epíteto de jornalista. Mas que não são jornalistas. Né? Das Misses, os coloristas, bofias, estão introduzidos. Não é preciso ser jornalista. Se alguém tiver boa aparência, uma fala fluente da língua, caiu na graça de quem manda, manda lá não pode fazer jornalismo. Mas não basta só ter uma fala adequada, uma imagem bonita. Basta também conhecer um pouco, profundamente, sobre as regras que o próprio jornalismo exige. Certamente. Por isso que eu falei de escola. Muito bem. Também pode haver indivíduos que estão nessas categorias que eu mencionei. De Misses e tal. Que deambulam por aí. Quase todas as ex-missas vão parar para a televisão. E há muitas ali. E há outros que estão a exercer, na rádio, enfim, que não tem nada a ver com o jornalismo. Então nós levamos para o tabela. Ficamos ali misturados numa salada ruta. Mas isso não está a tornar curriqueiro a atividade jornalística no país? Daí o perigo que eu mencionei. Porque há indivíduos que não têm nada a ver com o jornalismo. São introduzidos. Agora, por que eles fazem isso? Há indivíduos, em relação a onde eu funcionei, só para dar um exemplo, para elucidar a nossa audiência. Ele está lá na redação e ninguém sabe onde veio. Os colegas todos que estão lá, ninguém sabe. Supostamente, para entrar nessa redação que eu mencionei, feito um concurso, qualquer, como eu fiz, como eu participei ao entrar nessa redação que eu estou me referindo. Porque não adianta fazer publicidade. Fui submetido a um concurso. Mas há um indivíduo que entrou, a dada altura, apareceu lá de manhã, cedo, e está lá na redação. Eu ainda indaguei o indivíduo. Mas esse indivíduo está a fazer o quê? Ah, não, sou técnico do computador, enfim. Está técnico do computador, é no outro setor, é lá. Aqui é a redação, é para o jornalista. Eu pus fora o indivíduo. Esse indivíduo é um rato de dirigente da Angola. Eu conheci esse indivíduo ali, na redação. Mas foi preciso ter muita coragem, não é? Para interrogá-lo. Não, não é preciso ter coragem. É preciso ser honesto. Eu não guardo coragem qualquer. É honestidade. Eu uso honestidade, por isso que eu falo assim. Eu falo, não quero saber quem está à frente. Eu falo. Muito bem. Porque o dia que eu não conseguir falar, então, não vale a pena mais. É melhor ir na galeria lá dos Agostinho Netos e outros. Muito bem. Nós estamos apenas a começar e pedimos uma vez mais a sua participação. Deixo o seu contributo aqui. Convido os seus amigos para poderem acompanhar juntos. Manuel José, qual é a diferença que pode haver entre o jornalismo da era colonial, o jornalismo da era Eduardo Santos e o jornalismo atual que temos com o presidente João Lourenço? Esse é outro estereótipo também. Eu, como disse no início, eu tenho imensas dificuldades para essas estratificações, está vendo? Jornalismo do tempo... Não há jornalismo do tempo do Colono, do tempo atual, do presidente X e do presidente Y. Não existe. Jornalismo é o jornalismo. Aqui em Angola, nos Estados Unidos, em França... É jornalismo. Nas Filipinas. É toda a parte. Mas não existe essa estratificação no jornalismo do... O que é que o Zé Duarte tem a ver com o jornalismo? O que é que o João Lourenço tem a ver com o jornalismo? Se não, aquele aspecto da questão política, que vai ditar o jornalismo que vamos tendo. Mas aí é dependendo das pessoas. Costumam dizer assim, ah, não, mas esse país não dá. Eu exerço o jornalismo. Eu só faço o jornalismo. E esse é para os colegas. Colegas, de verdade. Não infiltrados. É o exerço do jornalismo. Agora, o que posso concordar é que, do ponto de vista material, e é essa a principal motivação, infelizmente, de muitos colegas nossos, é ter sucesso do ponto de vista material. Quando estou a falar do ponto de vista material, é casa, carros, enfim, é claro, se você exercer jornalismo, sou jornalismo em Angola, vai ser difícil. Como está sendo difícil para mim. O jornalismo... Mas isso é uma escolha. O jornalista em Angola é pobre. Não é pobre, não. Esta realidade... Pobre é ser simpático. É paupérrimo. Mas isso aconteceu aqui em Angola, ou é uma realidade? Não, é aqui que estamos a falar. Estamos a falar daqui. Exatamente. É aqui. É paupérrimo. É pobre. Nós temos colegas nossos. Eu estive num encontro em tempos de uma associação de jornalismo, em que ouvi um dado que me deixou quase triste. Nós temos vários jornalistas, e jornalistas mesmo, que estão em situação deprimente. A precisar de ajuda para comer, inclusive. Indivíduos que dirigiram jornais nessa terra. Nessa terra já temos jornais. Exatamente. Vários títulos. Mas hoje, em decorrência deste desafio, dessa dificuldade que há para exercer o jornalismo, nós temos vários colegas de situação... quer dizer, deprimente mesmo. Então, ali é uma questão opcional. As pessoas que estão fora que querem entrar, se vão entrar para o jornalismo com o fito de conseguirem bens materiais ou dinheiro, então tirem o cavalinho da chuva. Não vão. Para aqueles que vão vir fazer jornalismo. Atenção. Fazer jornalismo. Mas se fizerem o que se faz hoje, que... A colega que vive em Portugal, Luzia, qualquer coisa, a senhora, dizia, para ser jornebofia, que é uma mistura de jornalista e bofia, aí sim, pode entrar à vontade. ali não é preciso até escola, eu costumo dizer, para eu fazer jornalismo de bofia, não precisa escola, escola de jornalismo, para fazer o quê? Muito bem. Nessa aqui é a orientação. É a semelhança que acontece com os prêmios. Eu também sou contra os prêmios. Por quê? Tanto é que, uma vez, numa rádio em que eu funcionava, há um prêmio que eu declinei. Estava prestado a receber um prêmio? É, deram o prêmio, é prêmio atribuído. Ah, ok. Eu declinei. Eu sou mais apologista dos prêmios, tipo, tipo americano, o Politzer. Pois. Não aqueles prêmios como os nossos, que o jornalista pega o seu material, vai lá, se inscreve, para depois ser premiado. Isso, para mim, não tem sentido nenhum. Alguém tem que aferir, tem que fazer um crime, daquilo que se está a fazer, e eleger alguém, consoante os critérios do jornalismo. Às vezes, esses prêmios que já passaram por aqui, esmabocas, prêmios não sei o quê, prêmio nacional, não sei o quê. Então, se o indivíduo está a exercer, supostamente está a exercer jornalismo, ele só faz aquilo que lhe mandam. Só recebe orientação. Até questões, ele sai, e isso é provado. Eu tenho colegas que estão aí nesses órgãos. E eles dizem, memória, hoje aqui, quando saímos dali dos órgãos, esses órgãos públicos. Nos dão isso aqui, olha, só podem perguntar isso. E depois de perguntar aqui, no material que ele vai recolher, vai para lá, não é redação, vai num sítio qualquer, onde tem lá um indivíduo também, que é o chamado Capataz. Ele é que vai analisar e vai dizer se dali pode sair alguma coisa para ir ou não. Esse indivíduo vai me dizer que ele é jornalista. Eu não aceitaria essa condição. Eu, Manoel José, eu não aceitaria.